E aí galera, aqui em falar com vocês é o S, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stormfall, pessoal Vamos aqui para mais um vídeo né galera, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais uma invasão né Aquele primeiro baú não foi bom, porém vamos torcer aqui para o segundo ser né A gente está atrás de blocos aí, quem sabe a gente consegue alguns blocos de pedra ou mais ferro ou armas né Mas quem sabe, vamos dar uma olhada lá, eu acho que já acabou aqui, eu creio que já deu o time né Que eu estou colocando o despertador aqui, então espero que eu não tenha errado né Vamos lá, nossa bloco galera, pegamos bloco, vamos pegar tudo aqui Conseguimos, beleza, vamos jogar esse aqui que já está mais próximo, falta 15 horas só E vamos começar Ah, esse daqui é 12 horas, 12 horas desse baú, o maior baú que é o Coffey leva 12 horas Ou seja, vai dar para mim abrir aqueles dois ali, tranquilo tá Olha lá, vai dar para mim abrir aqueles dois ali Eu fiz mais uma invasão né galera, eu não mostrei para vocês aqui Mas eu fiz uma invasão em off ali, num cara level 82, beleza E eu acho que a gente se deu bem nela, porque eu peguei dois cofres que estavam lá super protegidos Nossa, tinha quebra-ossos para todo lado galera, muito mesmo E eu matei todo mundo, dessa vez eu tinha ido preparado né Graças àquele vídeo que eu gravei aí mostrando o calabouço né Então, eu acredito que a gente pegou bastante item de cura lá Daí eu consegui colocar as coisas em ordem né Peguei bastante poção, peguei bastante item de cura Consegui fácil lá Eu vou guardar aqui os blocos e a gente já parte para mais uma invasão né galera É sempre assim Eu não consigo estar mostrando todas as invasões, todos os baús que eu pego Junto com aquela invasão pessoal Porque demora muito entendeu, e aí está atrapalhando a logística do vídeo né Achei um cara aqui para a gente atacar pessoal Olha só, nível 76 Então a gente já, deixa eu ver se eu estou com itens de cura o suficiente Estou com a bazuca ali para poder quebrar as paredes Então vamos entrar lá Entramos aqui, a gente tem uma hora para fazer esse ataque Opa, já tem a armadilha de besta ali, a armadilha de mola Acho que ou o mapa está meio bugado ou então o cara deixou a casa toda livre né Olha a armadilha de mola ali do lado Ih caramba, olha o sobrevivente do cara aí Vamos matar ele já Quero nem saber, sai fora maluco O cara estava com a espadinha Opa, vamos levar esse carvão aí véi Beleza Ó, ih caramba Ai armadilha de mola, beleza Ó, os baús dele, nossa o cara deixou tudo aqui véi O cara deixou tudo aqui Ó, tem mais, tem golem lá dentro hein Já deu para ver ali já Vamos usar uma outra arma aqui só para a gente quebrar, vamos ver se ela consegue Vamos ver aqui, não Eu peguei um baú ali sem querer Vamos quebrar com esse canhão aqui mesmo Exclui Beleza Tá tranquilo Vamos ir devagarzinho aqui porque eu vi, ó, eu vi monstros ali hein Ah é, goblin, goblin é tranquilo, morto-vivo também ó Beleza Agora vamos atrás, olha só aqui ó Olha esse baú grande aqui Será que o cara deixou tudo aqui cara? E o que será que ele deixou, né? Ó, porque ele colocou as bancadas tentando me impedir de chegar nele Então vou levar esse baú aqui Vamos colocar ele no cavalo, né? E agora vamos pegar outro Aqui eu acho que é mais baú zoado Eu vou pegar esses daqui ó Esse daqui principalmente que ele está do lado da forja Eu acredito que seja onde ele guarda as coisas melhores dele Mas vamos dar uma olhada nesse baú aqui ó Eu estou achando que deve ser um baúzinho bom também Porque está meio escondido Vamos ver aqui Ó, ele tentou proteger um pouco esse lado, né? Não sei se realmente protegeu ou não Vamos sair quebrando, né galera? Cara, para o nível 76 a base dele está bem fraquinha, né? Não, não era essa aí não Eu quero quebrar essa daqui de baixo Aqui Vamos ver se quebrou a que eu queria Não, ainda não Vamos dar uma olhada Nossa, olha aí Olha aí esse aqui Quebra aqui do lado, cara Ele não quer quebrar a parede que eu estou querendo, velho Quero quebrar aqui para o lado Ó, só que ele não Ele não coloca a mira aqui, velho Vamos tentar quebrar essa daqui, ó Beleza Aí a gente tenta quebrar aqui, ó Vai Abriu? Ah, moleque Ixi Ah, ainda não é a parede que eu quero Nossa, cara Opa, ó Tem seis baús aqui E eu acho que esse era o cofre dele mesmo Então vamos levar um baú aqui Eu quero pegar um desse robusto, né? Para a gente dar uma olhada Para ver se é bom mesmo E partiu base, galera Mais um ataque bem sucedido aí Foi muito top Mas a bancada do cara Ele não fez direito, tá, pessoal? A proteção aqui, ó Ele não fez direito essa proteção Infelizmente aí, ó Você viu que aqui não dá para me passar Aqui dá E aqui dá também, ó Então Tem que prestar mais atenção Na hora de fazer Essas proteção de bancada aí, galera Vamos lá Simbora, né, pessoal? Partiu base Ó, voltei aqui para base, né? A gente já chegou aqui Eu deixei Os baús lá, né? Da Aquela outra invasão que a gente fez E agora eu já vou abrir eles Porque já deu tempo, né, pessoal? Vamos aqui Nossa, se devolvei para caramba Olha só Espera aí Deixa eu colocar essas coisas aqui, né? Que é de uma farmada Deixa eu deixar aqui nesse Nesse baú aqui, beleza? E vamos retirar tudo aqui Cara, Antracite para caramba Baú demais Olha isso, cara Nossa, pior que eu vou ter que jogar Antracite aqui, ó Vamos jogar tudo ali Meu, Antracite para caramba A minha já estava ali Metade do estoque, né? Vamos ver se a gente pega o resto Vamos ver o que mais que veio Ó, veio mais Antracite Veio o veneno Opa, veio o tijolo Ah, moleque Tijolo Até carne de dragão veio Puta, caramba Foi bom mesmo Minha argila, o estoque já estava zerado, ó Zerado mesmo Vamos jogar aqui Caramba, meu Foi bom pra caramba Olha Nossa, tijolo, cara Para quem não sabe aí, ó Eu melhorei essa parte aqui, tá? Ó Melhorei aqui Então eu gastei meus tijolos de argila tudo Agora eu recuperei mais um pouco Puta, fiquei feliz pra caramba com essa invasão Meu, veio bastante barril, né? Cheio Seria bom se ele viesse vazio Daí eu conseguia um pouco de XP com ele, né? Enchendo Cara, veneno de aranha Eu falei pra vocês aí no outro vídeo, né? Que eu estava precisando de veneno de aranha Olha só, cara Nossa, essa invasão foi top demais, galera E veio num cofre Nossa, o cofre estava lotado Ó, vou colocar as coisas aqui, né? Esses barril Vou jogar tudo ali Beleza Vamos colocar esses carinha aqui também Pra desocupar Pra gente poder arrancar tudo que tem lá Ó, eu vou colocar nesse outro baú aqui também Que era o baú do ferro, né? Mas como eu estou sem ferro Eu estou sem nada, galera Na minha base Ó, arranquei tudo Veio chave Olha, veio bastante coisa, pessoal Agora Falta 14 horas pra esse Eu vou colocar esse aqui Que é 6 horas só Ó, então no próximo vídeo, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Esse baú pequeno Tá? Eu abrindo ele Vou mostrar também Abrindo aqui um desses dois cofres Eu espero que eu acerte Qual que era aquele cofre, né? Da minha segunda invasão No meu primeiro vídeo lá, né? Que estava super protegido Vários monstros lá defendendo Até o personagem do cara estava lá E eu espero que seja bom, né? Que vem aí e tem stop Porque esse daqui foi bom Veio muita coisa que eu não tinha Que eu estava precisando, né? Gostei demais Estou gostando Estou curtindo as invasão agora, hein, pessoal? É isso aí, galera Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, pessoal Já aperta esse botão aí Meu, é só um clique, galera E olha Tem o Instagram agora Todo dia eu posto coisa lá no Instagram, pessoal Eu posto eu editando os vídeos Se eu também posto algumas tubs aí Que não saem aqui no canal Ou até mesmo as que saem aqui Só que eu posto antes lá, tá? Então fiquem ligados aí Eu vou deixar o link na descrição Entrem lá Curtam a minha página também, pessoal Deem esse apoio, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês E até o próximo vídeo, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!